Bota, 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 b Sensacional o jeito que tá em caixa-pica Sensacional o jeito que tá em caixa-pica Bota o que é gostoso, bota o que é uma maravilha Sensacional o jeito que tá em caixa-pica Sensacional o jeito que tá em caixa-pica Bota o que é sensacional o jeito que tá em caixa-pica Bota o que é uma bomba 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 pound VATA PASSANDAS 1993 Lá Baldwin o Richard Rick OANO BEU Estou tão escutaria, esse é o burro, esse é o burro Esse é o burro, esse é o burro O burro, esse é o burro, esse é o burro O burro, esse é o burro